Então como é que eu crio uma classe principal mesmo? Eu venho aqui no meu projeto, botão direito, novo, classe e seleciono o public static void, que é o método responsável por executar a classe. Vou chamar aqui essa classezinha de main. Primeira coisa que eu faço, se eu tenho solicitações para o usuário e eu tenho que guardar essas solicitações do usuário, o que nós faremos? Instancio o scanner. Então, scanner, se der um contra-espaço, ele já importa lá em cima automaticamente. Ler, que é o apelido do meu scanner, recebe new scanner. E aí a gente vai escanear o que, pessoal? O meu sistema de entrada, o system.in. Vou instanciar também a classe que eu quero executar. Então, fila o que, pessoal? Fila banco, dá um nome de objeto para a classe, para representar a classe, fila, recebe new, fila banco. Detalhe, eu tenho que passar aqui, deixa eu maximizar, a quantidade de atendimentos que eu vou suportar. Digamos que eu coloque aí cinco atendimentos, tá? Então, hoje vão ser só cinco atendimentos, o horário está reduzido e só cinco atendimentos serão possíveis. Ok. O que eu vou conversar agora com vocês? Eu quero executar esse programinha, mas eu quero deixar ele bonitinho. Eu quero criar um menu para ele, tá? Onde eu solicite o usuário para ele digitar entre o número 1 e o número 3. Onde o número 1 vai ser o quê? O número 1 vai ser cadastrar o atendimento, o número 2 vai ser visualizar o atendimento e o número 3 vai ser retirar da fila o atendimento, tá? Para isso, eu vou trabalhar com o do while, caso ele digite zero ele sai do sistema e eu vou também trabalhar com o switch case. Ok? Então, vamos fazer um do while aqui, do e aqui o while. Esse do while vai trabalhar com o ap enquanto ele for o quê, pessoal? O diferente de zero. Então, aqui em cima, antes do do, eu já vou criar um int.op, tá? Que vai ser responsável por guardar aquilo que o usuário digitar em relação ao menu que eu estou fornecendo. Então, vou dar um system.out.println, informe sua opção. Vou dar outro system.out.println, cadastrar atendimento, cadastrar atendimento. Isso se ele digitar o número o quê? 1. Agora, se ele me digitar o número 2, olha, então ele vai visualizar o atendimento. Visualizar atendimentos. E se ele digitar o número 3, o que ele vai fazer? Ele vai, então, excluir o último atendimento da fila, ou seja, ele já foi atendido ou ele está sendo atendido, tá? Então, vamos retirar da fila o atendimento. Onde o op, então, vai receber um ler.next o quê, pessoal? NextInt, então, ele vai receber a leitura das minhas informações. Se ele digitar 1, eu passo aqui para o op e guardo através do ler.nextint. Se ele digitar 2, a mesma coisa. Se ele digitar 3, também a mesma coisa. Agora, nós vamos iniciar a criação do nosso switch case, verificando qual opção que o usuário digitou. Então, o switch, pessoal, ele vai trabalhar com qual variável? O switch vai trabalhar com o nosso op. Então, o switch... Ah, vamos só incrementar aqui, botar um system de 0. Digitou 0, sair do sistema. Switch vai trabalhar com o op, verificando as opções que foram dadas logo acima. O que o usuário digitar, eu verifico através de quem? Do case. Daí vai ter o case 1, case 2, case 3 e case 0. Porém, não podemos, de maneira alguma, esquecermos que nós temos os breaks. O break, ele finaliza um case em relação a outro, ok? Vou colocar aqui também o case 3. Vou colocar um break. Vou colocar também um case 0. A gente vai dar uma mensagem dele saindo do sistema. E vamos colocar um default. Informando... O default não precisa de break, tá? Informando que nenhuma das opções que ele digitou são válidas no sistema.